Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um programa onde você pode atualizar aí, pagar uma assinatura e aumentar os seus pontos no Clube Curta Mais do programa do BRB Card e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E se o seu cartão do BRB tivesse um programa onde você poderia acelerar os pontos do seu cartão do BRB Card? Agora é possível com o programa Curta Aí Mais do BRB Club. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui agora no nosso canal no lançamento do BRB Clube Curta Mais. Pois é, agora o BRB tem aí o Clube Curta Mais onde você vai comprar o programa do BRB Card e participar aí do acelerador de milhas com o seu programa do BRB. Vamos acompanhar? Veja na tela do vídeo. O programa tem aí, por exemplo, pontos por mês no Curta Mais mil. Mil pontos por mês, 12 mil pontos por ano. O valor é R$ 39,90. Você tem a opção de ter 2 mil pontos Curta Mais no programa do BRB, 2 mil pontos por mês, 24 mil pontos por ano, R$ 74,90 por mês. O plano 5 mil, 5 mil pontos por mês, 60 mil pontos por ano, R$ 179,90 por mês. O plano Curta Mais 10, 10 mil pontos por mês, R$ 120 mil pontos por ano, R$ 349,90 por mês. O plano Curta Mais 20 mil pontos por mês, R$ 240 mil pontos por ano, R$ 679,90 por mês. O BRB fez uma simulação, vamos a ela então. Veja, o internacional, o Gold, Platinum e Black, fatura do cartão de crédito R$ 1,00 aproximadamente, ou aproximadamente R$ 5,60, que é igual a 1 ponto. Então aqui ele está colocando entre 1 ponto a 2 pontos nesses cartões. Dá uma olhadinha no plano de acúmulo de pontos que o BRB fez uma simulação, veja. Para você poder acessar o Clube Mais do BRB, basta você entrar no aplicativo BRB Card. Você vai clicar em Home, Faturas, Menu, Curta Benefícios. Você vai clicar então em Curta Benefícios. Clicando em Curta Benefícios, você vai clicar então nesse presentinho. Tem avião, tem um aviãozinho do lado, o presente, você vai clicar em presente, tá? Então vai descer aqui, arrastar, você vai ver o presentinho. Clicando em Curta Mais, você vai clicar então nesses três risquinhos que aparecem do menu do lado do Curta Aí. Então você vai clicar nesses três risquinhos. Logo mais, vai aparecer início, use pontos, ganhe pontos, parceiros, cashback, Clube Curta Mais. É ali que eu vou clicar, tá? Então depois eu vou descer para a gente ver o Clube Curta, tá? Então no Clube Curta Mais, eu tenho aí a opção, por exemplo, o plano escolhido meu é o plano 1000. Por que eu assinei isso? Para que eu possa receber informações em primeira mão do programa e trazer para vocês aqui, no caso, os benefícios do programa BRB Card, tá? Então se eu quiser cancelar, eu clico em Cancelar. Eu pago R$39,90 por mês e eu teria a pontuação de mil pontos por mês. Eu não preciso disso, porque eu tenho o Ducks que pontua 5 pontos por dólar no primeiro ano, no segundo ano 4 mil pontos e o Mastercard Black pontua 2 pontos por dólar gasto, tá? Mas eu fiz justamente para a gente poder receber as informações aí em primeira mão dos lançamentos do BRB, tá ok? Plano 2000 e aí você vai escolher qual plano que mais se encaixa ao seu perfil, tá? E se você quiser maiores informações do programa, tem aqui, ó, clique, consulte aqui o menu. Você vai clicar aqui, por exemplo, e vai abrir a página para você do BRB. Tá ok? Logo depois, se eu quiser voltar lá para o menu, eu clico de novo nos três risquinhos, de novo ver os benefícios. Logo abaixo tem lá para vocês, depois do Clube Curta Mais, tem sobre o programa, depois o menuzinho Meu Clube. Eu vou clicar em Meu Clube e vai abrir o plano que eu assinei atual, tá? Então tá o plano atual, como eu paguei o cartão, com qual cartão eu paguei, o final dele. E caso eu queira cancelar ou alterar, eu posso mudar o programa do BRB. Agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu acho interessantíssima. Vamos supor que eu quero usar os pontos ou trocar os pontos. Mas vamos pegar primeiro Use os Pontos. Eu vou clicar em Use Pontos e vocês observam que eu posso trocar por produtos, né? No Shopping do BRB. Tem vários produtos aqui do BRB do Shopping. Os pontos estão demorando um pouquinho para cair do cartão de crédito. Eu paguei a fatura, mas não caiu aí os pontos certinho, tá bom? E a mulherada que está me vendo aí, vendo esses pontos aqui, fala Amor, olha que maravilha. Eu posso trocar por produtos e tal, né? E se você quiser trocar por Cashback, né? Ou trocar os seus pontos por Cashback, também o BRB assim permite. Eu clico aqui nessa aba do Cashback, vai abrir a subcategoria. E aí eu posso, por exemplo, trocar pontos por Cashback em dinheiro. Então, por exemplo, a partir de 3 mil pontos eu posso resgatar. E eu posso, por exemplo, aqui aparecem vários cartões que eu tenho, né? Se eu quiser clicar e saber quanto eu tenho direito de Cashback, por exemplo, 3 mil pontos equivale a 45 reais do BRB. Então, se eu quisesse trocar por Cashback na fatura, eu poderia, usando então os meus pontos e fazer virar dinheiro no próprio programa do BRB. Tá certo? Se eu quiser trocar por pontos nos programas, por exemplo, outros parceiros, então eu clico em transferência de pontos e vai abrir para mim o parceiro que está voltado ao BRB. Então, no caso, o TudoAzul, Latam, Smiles em Mais. Então, eu teria essas possibilidades. E aí, no TudoAzul, por exemplo, se eu quisesse transferir para lá, eu teria que colocar pelo menos o equivalente a 10 mil pontos. O mínimo seria 10 mil pontos no TudoAzul, ok? Na Latam, também, o mínimo 10 mil pontos. E para Smiles, o mínimo, 8 mil pontos. Ou seja, você tem aí uma possibilidade de aumentar os seus pontos com o programa do BRB. Leandro, eu só tenho o cartão internacional que pontua um ponto ou o Gold que pontua apenas um ponto. Vale a pena eu fazer esse programa? Gente, se você quiser acelerar os seus pontos para você ganhar um pouquinho mais de milhas, eu vejo que vale a pena. É R$39,00, mil milhas. Geralmente, a milha custa R$70,00. Não é uma coisa, nossa, que maravilha. Eu estou enchendo o bolso de dinheiro com milhas. Não, não é. Mas você está vendo que você não está levando desvantagem. Se custa R$70,00 o milheiro na promoção, você pagaria 35,50%. Aqui está te dando R$39,90. No entanto, você está participando das promoções em primeira mão. Vai ganhar algumas ofertas aí do clube, como acontece nos outros parceiros e tudo mais. Se você não tem nenhum programa, você gosta do BRB, tem aí como participar do programa do BRB Clube+, mas eu não vejo nenhum problema, tá certo? Tanto que eu fiz, vou ganhar milhas. Lógico que eu fiz para poder estar em primeira mão, conseguir em primeira mão algumas novidades e tal, mas eu vou ganhar milhas. Eu estou pagando R$39,90 e vou ganhar milhas, tá certo? Está aí para vocês agora o Clube Curta Mais do BRB. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, mais um programa aí, chegando, chegando, hein? Vamos para o nosso abraço, então? Clebson Santos, um grande abraço. Roger Silva, um grande abraço. Tiago Múrcio, um grande abraço. Leco Silva, um grande abraço. Bruno Ribeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto